DJ Ruivo é o fim do terror dos bondinhas Aquela mina gostosa hoje é a sensação Com aquele vestidinho rebolando até o chão Quem vê não acredita, não sabe o que ela faz Ela aponta e empina, jogando a bunda pra trás Pra trás, pra trás Ela rebola, 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 rebola E joga a bunda pra trás, ela trava, ela senta, ela quica e empina Olhando pra cara do pai, ela rebola, rebola, rebola E joga a bunda pra trás, ela trava, ela senta, ela quica e empina Olhando pra cara do pai Aquela mina gostosa hoje é a sensação Com aquele vestidinho rebolando até o chão Quem vê não acredita, não sabe o que ela faz Ela aponta e empina, jogando a bunda pra trás Pra trás, pra trás Ela rebola, 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 rebola E joga a bunda pra trás, ela trava, ela senta, ela quica e empina Olhando pra cara do pai Ela rebola, rebola, rebola E joga a bunda pra trás, ela trava, ela senta, ela quica e empina Olhando pra cara do pai Olá, olhando pra cara do pai Ah, olhando praő Um, um, um Uh, uh Um, um, um Um, um, um Um, um Um, um Um, um